E o atravessamos, o nosso nome é Preus, cruzando Eufrates e Dudu Simão. Já deixamos o outro lado pra entrar, em Canoé, é a terra habitação. Oh, aleluia! Somos os repreus e nos cruzamos ao passar a Deus. A habitação a Deus iremos dar, a habitação a Deus iremos dar. Vencedores somos, Egito nunca mais, nada neste mundo é mais que o Criador. Pátria semestral queremos habitar, ver Cristo Jesus, ordeado de glória. Oh, aleluia! Somos os hebreus, apetejados, seados, mortos pela espada. Nos quais o mundo não é digno de ter nos conhecido. Nós, vencedores, nada nos detém, Cristo Jesus, em breve vem. Enfim, donador, ilai pra acabar, eternamente o Messias. Mas vai nos alegrar. E o atravessamos o nosso nome é Preus, cruzando Eufrates e Dudu Simão. Já deixamos outro lado pra entrar, nem calar, eternamente a habitação. Oh, aleluia! Somos os repreus e nos cruzamos ao passar a Deus. A habitação a Deus, habitação a Deus. Vencedores somos, Egito nunca mais, nada neste mundo é mais que o Criador. A vida celestial queremos habitar, em Cristo Jesus, ordeado de glória. Oh, aleluia! Somos os hebreus, apetejados, seados, mortos pela espada. Nos quais o mundo não é digno de ter nos conhecido. Nós, vencedores, nada nos detém, Cristo Jesus, em breve vem. Enfim, donador, ilai pra acabar, eternamente o Messias vai nos alegrar. Nós, vencedores, nada nos detém, Cristo Jesus, em breve vem. Enfim, donador, ilai pra acabar, eternamente o Messias vai nos alegrar. Enfim, donador, ilai pra acabar, eternamente o Messias vai nos alegrar.